As doações são importantes para que continuem sendo desenvolvidas as atividades com 120 famílias do bairro Santa Elisa e também do bairro Bom Sucesso, elas que são atendidas pelo projeto Despertar. Vou conversar agora com uma das voluntárias, Neuci Dias. Neuci, dos alimentos, o que vocês estão precisando? Nós estamos precisando de arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café. O básico para começarmos a montar a cesta básica para atender essas famílias. E além de alimentos, outros objetos, outras doações também já são recebidas, né? Sim, nós já estamos preparando para o frio, então roupas, agasalhos, sapatos, todos serão bem-vindos. E essas 120 famílias são pessoas que estão em uma situação de risco mesmo? Como que é feito o cadastro, como que funciona? Sim, olha, primeiramente, eu digo que situação bem crítica. Essas famílias que nós atendemos aqui, nós vamos até o local, conhecer o perfil das famílias, aí fazemos um cadastro e começamos a atender essas famílias aqui. E nesse período de crise, as doações caíram muito? Puxa, 50%. É bom que todo mundo pede sim. Sim, muito bom, né? Que todos estendam a sua mão amiga, que nós estamos aqui de braços abertos para receber. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E se você quiser ajudar, basta entrar em contato pelo telefone. É o 999-56-5623. A sede do Projeto Despetai fica no bairro Santa Elisa, na avenida 48, número 210. Vale a pena. Leonardo Alves, para o Rio Claro Notícias.